Minhas amigas e meus amigos, neste vídeo que iremos assistir agora, relata a verdadeira história da Rota na versão diretor. Eu tive o cuidado de selecionar alguns veteranos para que contassem a sua história, policiais da ativa e pessoas que viveram a história. Como todos sabem, há quase 30 anos, sai embarcado nas viaturas de Rota, registrando e levando ao conhecimento da população os bons serviços que eles prestam. Mas infelizmente, nos dias de hoje, estou impedido de dar continuidade ao trabalho que sempre fiz na Rota, por perseguições políticas e perseguições de maus comandantes. Eles não querem que vocês saibam o que está acontecendo na Rota nos dias de hoje. E como um bom guerreiro, briga até o final, vou usar as mesmas armas que estão usando contra mim, o poder. Então, comunico a todos que, a partir de hoje, sou pré-candidato a deputado federal. Só assim, terei forças para dar continuidade, ajudar os policiais a defender a nossa população. A Rota não está hoje nas ruas, porque são as políticas. A Rota é sinônimo de respeito. A mais polêmica tropa de elite do Brasil. As ocorrências não se montam, elas acontecem. Não existe um defensor maior dos direitos humanos que um policial militar. É a única profissão que eu conheço que jura sacrificar a própria vida por alguém que ele nunca viu. Amada pela população e odiada pelos bandidos. Ninguém sai de casa para matar ninguém. A gente sai para defender a sociedade. Agora, se alguém atirar, eu tenho que atirar para defender. Senão, eu vou morrer e não vai ter mais ninguém para defender a sociedade. A Rota pode ser imitada, mas jamais será igualada. Os melhores pilotos da polícia do Brasil. Os seus segredos. A sua eficiência. Mostraremos imagens reais. E quando não houver essas imagens, mostraremos cenas criadas para ilustrar o trabalho desses policiais. É uma guerra. Quem pode mais, joga menos. Essa é uma grande chance de conhecer a verdadeira história da mais temida tropa de elite do país. Voltada pelos policiais e veteranos de Rota. A verdadeira história da Rota. A Rota foi criada em razão de uma necessidade momentânea em que os fatos que ocorriam em São Paulo e no Brasil, a polícia deveria ter uma mobilidade muito maior de movimentação dentro da cidade de São Paulo. O início deste tipo de policiamento, um pouco mais pesado, um pouco mais de armamento, um pouco mais de homens, foi em razão dessas ações na área bancária de São Paulo. Essa nova força policial teria como incumbência fazer o policiamento preventivo e combater esse tipo de delito praticado por esses grupos subversivos e que causavam, com suas ações, o próprio pânico na população de São Paulo. E oficialmente, a Rota foi criada dia 15 de outubro de 1970. A Escolha dos Policiais Não é qualquer policial que pode fazer parte da Rota. Soldado, cabo, sargento, eles são efetivamente voluntários duas vezes. Voluntários para adeitar na Polícia Militar, ter essa abnegação ao serviço público e, posteriormente, ser voluntário novamente para ir para a Rota. Essa é a condição principal. Para um policial servir na Rota, em primeiro lugar, ele tem que pedir uma transferência para aquele batalhão aguardar ter uma vaga. Depois disso, ele vai passar por uma entrevista com praças e oficiais para que seja analisado se ele tem o perfil ou não de ser um rotariano. E, se tudo der certo, ele começa o estágio. Esse estágio, ele vai ficar um período na guarda para conhecer os policiais e ver a rotina do batalhão. E, depois disso, ele passa a ter o estágio prático, onde ele vai ler as apostilas, conhecer um pouco mais da doutrina. Mas, para isso, ele vai sacrificar o convívio com a sua família, porque lá você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Muitas vezes, não tem dia para sair. Vai ser testado constantemente para saber se você tem resiliência de ser um rotariano. Você tem que decorar as doutrinas. E, para isso, o policial tem que querer muito. Os senhores, daqui a um tempo, estarão estagiando na viatura. O policial de rota vai ensinar uma vez. Vai cobrar uma, vai cobrar duas. A terceira, eles vão mandar vocês embora. No pelotão. O estagiário, ele chegando na rota, ele é uma pessoa que é desconhecida do público interno. Uma pessoa que ou vem indicada por algum policial, ou ele, dentro das condições, teve a oportunidade de servir no quartel. O estágio desse policial era trabalhar na matutina, trabalhar na vespertina e na noturna. Isso é avaliado pelas equipes que ele trabalhava. Era tete-a-tete, ou seja, sala de aula. Num primeiro momento, ele aguardava fora. Era colocado o nome dele em questão. E cada um que trabalhou com aquele policial falava do potencial dele, se ele assimilava, se tinha postura, se tinha iniciativa, e se, de fato, era aquilo que ele queria. O cara vai para a rota e ele vai pensando que a rota é meio maravilha. Pô, vai a rota, mano. Ele acha que ele vai pagar de gatinho, desfilando de braçal, uma boina, vai passar com a viatura com um R gigante na porta, aí chega lá, ele tem a decepção. Então, de repente, esse próprio policial, ele reconhecia que não era para ele. Então, os mais antigos, se vê que não dá para você, pede para sair. E essa era a frase usada lá 30 anos atrás. Se vê que não dá, pede para sair. Então, muitos foram os policiais que tiveram a dignidade de levantar a mão, pedir desculpa e falar, ó, não dá para mim. Presidente, para mim não dá mais. Porque na rota, o policial é muito exigido, o ritmo aqui é muito forte, necessita muita dedicação do profissional, e eu não tenho o perfil para ser no batalhão. Peço desculpas. Estou pedindo para sair. Tá bom, opção sua, pode se retirar. O policial que era aprovado no estágio conquistava o tão almejado braçal de rota, entregue pelo seu padrinho, pessoa responsável por todos os atos durante seu estágio e durante seu período no batalhão. Malgraciado, seu padrinho. Reia, volta. Over. Para o juramento. Posição. Incorporando-me às rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, prometo honrar este braçal e esta boina, símbolos da dignidade, moralidade e legalidade, na defesa da sociedade paulista, das tradições do batalhão Tobias de Aguiar e da polícia militar do Estado de São Paulo. Diante deste juramento, o novo rotariano não chegava ao fim de seu aprendizado, e sim no começo de uma nova fase, onde ele tinha que ser digno de ostentar o braçal de rota. No início, o fardamento da rota era igual a todos os batalhões da polícia militar. A única diferença é que, ao invés do cap, era uma boina, a boina preta, que existe até hoje. E foi descoberto que, a partir da Segunda Guerra Mundial, todas as tropas motorizadas e blindadas usavam a boina negra. Por isso, foi instituída a boina negra na rota. E no braço esquerdo era colocada uma tira, uma tarjeta de pano com inscrição rota. Aí passou um certo tempo, foi modificado. Ao invés da tarjeta, foi colocado o braçal. Para diferenciar a rota das outras unidades, foi criado um R estilizado. O R é uma seta estilizada apontando para uma estrela. E a estrela significa o ideal a ser alcançado pelo policial de rota. Rota é um nome que define um modelo de patrulhamento realizado pelo primeiro batalhão de choque. O primeiro batalhão de choque da polícia militar está subordinado ao comando do policiamento de choque. O comando do policiamento de choque é um grande comando que está subordinado ao comando geral da polícia militar. E assim, sucessivamente, secretário de segurança, governador do estado. O treinamento O treinamento de um policial de rota envolve várias situações. Entre elas, a atividade física, a sala de aula, onde se discute as ocorrências que deram certo, aquelas que não deram tão certo, o manuseio com armas de fogo, abordagens de todos os tipos, as situações de perigo e o dia a dia do patrulhamento. Entre outras. Porque nós acreditamos que só um treinamento diário faz o policial responder rapidamente a essas demandas que a gente possui. Sai, vem aqui! Aqui! Deita! 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 O que difere a rota é esse triângulo. Que é o homem, o treinamento e o equipamento. Ela serve de referência e até como modelo da doutrina para outras unidades. Da criação das unidades especializadas, o pessoal fala muito do BOPE, mas o Rio de Janeiro que veio na época estagiar na rota e depois eles criaram o BOPE. Função de cada policial. O primeiro homem é o comandante da equipe. O segundo homem é o motorista e o responsável pela manutenção da viatura. O terceiro e o quarto homem são seguranças. Em uma perseguição, uma das funções mais importantes na viatura é a do motorista. Ele deve ser ousado e ter o completo domínio da máquina. Nós éramos chamados, não de motoristas, pilotos de rota. Eram raras as vezes em que os motoristas de rota, esses pilotos, perdiam uma perseguição motorizada. As vezes até sobre desvantagem de potência de carro. Mas graças à habilidade dos nossos pilotos, que eram uma característica da rota, e ainda é, é que essas perseguições eram coroadas de êxito. Marginais presos, detidos, vagrantes. Bota a mão, bota a mão. Hoje, esses veículos que nós temos de grande desempenho, que é a Hilux, a gente consegue dar um apoio efetivo para qualquer policial que estiver precisando, de uma maneira bem segura e muito veloz. O indivíduo armado tem revólver moreno, com as camisetas azul, estrada, coré azul. O armamento. O armamento usado naquela época era o revólver calibre 38 e a metralhadura Schmeyer. Mas o problema maior era a munição. E, como era velha, eu me desfia e o projeto girava dentro da cápsula. A metralhadora era precisa. O problema é que ela era muito velha. Essas metralhadoras eram da Segunda Guerra Mundial. Nós gostaríamos de ter um armamento mais potente. Nós gostaríamos de ter tudo melhor. Mas, enquanto nós tínhamos aquele, nós fazíamos daquele o melhor. Hoje, uma equipe de rota, quando sai para o patrulhamento, sai com fuzil 556, fuzil 762, submetralhadora 0.40, a espingarda calibre 12, cada policial com duas pistolas semiautomáticas 0.40. Isso aliado ao treinamento do policial, à disposição, à coragem do policial. Isso daí nos dá condições de fazer frente a qualquer tipo de crime, a qualquer tipo de marginal. Esteja armado da forma que for. A rota sempre teve autonomia para patrulhar em todo o Estado. Nós tínhamos essa independência de agir em toda a grande São Paulo. Então, isso nos facilitava. Porque o policiamento normal, hoje e na época também, eles tinham áreas definidas para a sua ação. A rota não. A rota tem e tinha na época a grande São Paulo liberada. As áreas de patrulhamento, elas são direcionadas da seguinte forma. Através dos índices criminais, que hoje a Secretaria de Segurança e o Comando da PM disponibilizam. Ou algum tipo de missão designada pelo próprio Comando da Polícia Militar, que é um apoio a uma região mais distante, até que o índice criminal baixe, por exemplo. Tem uma coisa interessante. Zona Norte, ninguém queria ir. Zona Centro, ninguém queria ficar. Por quê? Porque não pegava bandidos bons. Serviço de Inteligência da Rota. A rota, em pouco tempo, passou a ser temida pelos criminosos, desafiada por alguns e praticamente idolatrada pela população. Principalmente a população da periferia, que não tinha assistência nenhuma de polícia, não tinha nenhum respaldo das delegacias. Já naquela época, algumas delegacias fechavam à noite, fechavam à noite durante o plantão, porque o delegado, o escrivão, o investigador, o carcereiro, eles tinham medo da delegacia ser assaltada por marginais. Devido a essa situação, o então jornalista e radialista Afanásio Jazade, criou o serviço Disque Denúncia, onde a população ligava para a rádio, sem se identificar, para fazer denúncias sobre criminosos e traficantes. As denúncias mais pesadas eram passadas para o Serviço de Inteligência da Rota. Então, nós tínhamos, além dos órgãos de imprensa, nós tínhamos a população e nós vivíamos isso. O próprio sistema de combate ao crime também recorriu ao Poder Judiciário e dava informações ou pedia auxílio para o Serviço de Informações, para chegar justamente a um trabalho conjunto. O objetivo era combater o crime de modo geral. Para cada caso, o chefe do Serviço de Inteligência escolheu seus agentes. Primeiro, precisamos selecionar as pessoas corretas para executar. Nem todas têm as mesmas características. Então, há necessidade de se adequar o indivíduo ao ambiente que ele vai trabalhar. Então, baseado nas informações que chegavam sobre determinadas quadrilhas, crimes, pessoas que cometem delitos, selecionava-se alguém apropriado para executar esse trabalho, o veículo certo e os caminhos a serem percorridos para se chegar no alvo determinado. No caso de droga, eu tinha um agente que, quando ele chegava num ambiente desse, o traficante já vinha correndo com a droga na mão, porque ele aparentava ser um camarada drogado. E não era, era a aparência dele. No trabalho de informação, o agente nunca deveria trabalhar sozinho. Deveria ter, pelo menos, um outro apoio à distância. Ele procurava se infiltrar e chegar bem próximo da realidade. Deveria fazer o mapeamento do local e das pessoas. A infiltração era delicada, porque, caso os agentes cometessem algum erro, poderiam ser identificados, torturados e até mesmo mortos. É por sua conta, inclusive. Porque ninguém pode obrigar um policial a correr aquele risco. É por conta dele mesmo. Depois de pronta, a informação era repassada para orientar a parte operacional. Chegadas as informações do setor de inteligência, efetuamos o planejamento da operação, verificando os graus de risco, repassamos a toda a tropa as informações pertinentes e executamos a missão, detendo marginais e apreendendo objetos ilícitos. Patrulhamento Tático de Rota A maioria das ocorrências de Rota nascem do tirocínio dos policiais durante o patrulhamento, que sempre ficam atentos a tudo e a todos. Vai sair para patrulhamento, não tem que ficar com frescurinha, com tapeada, brincadeira, olhar para a mocinha que passou, ver quem deu o sorriso. Não, não sai para patrulhar. O policial de rota, ele tem que ter uma visão de 360 graus, saber o que está acontecendo ao seu redor. Quem é aquela pessoa que vem vindo a 100 metros ou mais da nossa viatura? Qual a atitude que essa pessoa vai tomar? O que vai nos chamar a atenção naquela pessoa? É a capacidade de discernir no dia a dia do patrulhamento onde está o marginal. Identificar a conduta da pessoa que leva a dizer que ele é um bandido. É um meliante que está se omiziando ali no meio das pessoas. É o que nós chamamos do tirocínio policial. Então, diariamente, vai ser cobrado isso. E no piscar de olho, ele pode perder o movimento brusco do indivíduo que esteja armado, uma pessoa que entrou com um refém dentro do estabelecimento comercial, uma pessoa que levantou o braço e você passou por um banco. Então, são flashes que você tem que ficar prestando atenção. E patrulhar são quatro cabeças fora da viatura, atento a tudo o que puder ocorrer, que fuja à normalidade. Naquela época, não tinha esse negócio de chamar padre, chamar juiz, chamar promotor, chamar namorada, chamar imprensa. Naquela época, se chegava para resolver. Tomava-se pé da situação, determinava-se que libertasse refém e saísse com as mãos na cabeça e o vagabundo é que escolhia como ele queria. Ou seja, fazíamos ele entender isso em fração de seguro, que a única garantia de vida que ele tinha era aquela vítima. Se ele fizesse algum mal a ela, fatalmente, o fim dele já estava decretado. Convenciamos ele de imediato de que o melhor que ele faria era jogar a arma e se entregar. Em muitas situações, infelizmente, isso não ocorreu. Então, diante daquela situação, não tinha gato, não tinha tanta ordem. Era a equipe que decidia. Então, velho, era pé na porta quando você via que o cara podia fazer qualquer mal para a vítima e a chance que ele desse era para dominar. Agora ele escolhia como. Polícia! Larga refém na arma! Larga refém na arma! Você está sozinha? Tem alguém aí? Não, não tem ninguém. Tem ninguém? Não. Tudo bem? Você está machucada? Um pouco. Acho que um pouco. Vamos embora. Pode ficar chegando. A rota sempre foi empregada em situações de maior gravidade. Consequentemente, muitos policiais eram afastados da rua e obrigados a fazer um acompanhamento psicológico. Quando uma equipe de rota se envolve num confronto, um evento morte do marginal, imediatamente a equipe é retirada do serviço operacional e apresentada no centro de apoio social, onde é submetido para uma análise psicológica, podendo ou não ele retornar ao serviço operacional. Sem exagero, isso aí é uma forma de inibir a atuação da polícia militar. Várias vezes eu detenho o retorno do policial que participou de um confronto a sua unidade de origem. Isso mexe com toda a vida daquele policial, porque ele também tem atividades paralelas para poder sustentar a família, porque o bom policial acaba fazendo o bico, porque o bom policial não precisa fazer bico. Agora, aquele que sacrifica o convívio da família para fazer um outro trabalho, para complementar o seu salário, esse precisa ser prestigiado quando atua numa ocorrência de alto risco e não ser analisado por aquele que nunca saiu de um quartel, por aquele que nunca pegou uma arma de fogo, por aquele que apenas faz um ou outro tiro apenas como instrução rotineira. Ele não pode avaliar se aquela atuação foi realmente eficaz ou não. Há casos que são evidentes, há casos que não se sustentam. Esse sim tem que ser afastado, tem que ser indiciado em inquéritos policiais militares, mas fazer esse afastamento que não redunda em nada, que o indivíduo fica afastado das suas atividades simplesmente para dar uma satisfação, para diminuir a letalidade, é um equívoco muito grande. Esses policiais e até mesmo seus familiares são perseguidos e sofrem represálias com a falta de apoio do governo. O policial de rota, ele tem que estar preparado para situações mais difíceis. Ele não pode ter medo de ir para uma ocorrência. Eu, por exemplo, estive presente em vários momentos tristes da rota, onde, inclusive, registrei o funeral de um bom policial que foi morto covardemente saindo da sua casa com tiros de fuzil pelas costas. Preparar! Carregar! Apontar! Fogo! Em continência ao funeral! Apresentar! Arco! Fui embora, meu pedaço! Fui embora, meu pedaço! Fui! Nunca mais! Vou ver meu filho entrar pelas minhas portas! Ai, meu Deus! Nunca mais! Vou ver ele entrar alegre pelas portas da minha casa! Sorridente, alegre! Acabou! Acabou tudo! O que faz com que o batalhão Tobias Giguiar se torne um batalhão ímpar na corporação é a nossa vida intramuros, que vai desde um suporte ao nosso policial num momento de necessidade, que vai desde uma necessidade familiar ou até um suporte no momento de algum acidente ou algum incidente que possa lesionar o policial, como, por exemplo, uma troca de tiro, até o aspecto máximo, né, que é a morte. A gente consegue, através do público interno, de nós, policiais militares, ajudarmos a esses policiais até numa demanda de nos cotizarmos para suprir as necessidades da família. Um dos fatores que fez com que a polícia de São Paulo perdesse força no combate à criminalidade foi um grupo denominado Direitos Humanos, que, infelizmente, só foi praticado em ocorrências de maior repercussão na mídia. No meu entendimento, teria que seguir o conceito da sua carta original de 1948, da ONU, extensivo a todos. Todos são iguais perante a lei. Ou deveriam ser. Mas aqui, os brasileiros, esse pessoal de esquerda, deturpou. Direitos humanos aqui transformou-se no direito dos manos, dos bandidos, dos malfeitores, ladrões, assassinos. O pai de família ganha 678 reais de salário mínimo. Um bandido, latrocida, ladrão, estuprador na cadeia, a família dele ganha quase mil reais por mês. Tem encabimento isso? Conhecida por não dar chance aos bandidos, o público era induzido pela mídia a interpretar a rota como uma polícia polêmica. Muito diferente do que muitos procuram de forma, com uma visão extrávica, querer transmitir um certo sensacionalismo ou de forma intencional para a população de que são bandidos, de que são assassinos. Não somos. Não somos. Não somos bandidos. Não somos assassinos. Muito pelo contrário. Batalhamos, trabalhamos para defender a sociedade. e só pode dizer, só pode testemunhar aqueles que foram atendidos pela rota. Aqueles que sentiram na pele, infelizmente, é que podem dizer, mas esses, infelizmente, não encontram eco dentro da mídia. Não tem. Talvez não interesse a eles. A rota atua em ocorrências com um alto ou altíssimo grau de risco. E o grau de risco é dado quando? Pelo número de pessoas de vidas envolvidas, pelo armamento empregado pelos criminosos e pelo número de criminosos que existem em uma ocorrência. Ela dá a resposta da sociedade para várias modalidades de crime, principalmente os crimes onde os marginais, os bandidos, são mais violentos para com o cidadão. Então, é basicamente essa a finalidade da rota. em rota noturna do plano de Copom. Desceu do TKS, Copom. Por gentileiros ocorrências de gravidade pela área da capital, mantenha comando 10 de rede de rota em formato de imediato. Olha, o trabalho da rota, ele sempre foi contestado na imprensa, mas por uma imprensa manjada, uma imprensa esquerdista, uma imprensa comprometida, tanto que até hoje, quando ela faz uma notícia, ela nunca fala, não, bandido, não, suposto tiroteio, suposto e suposto aquilo, quer dizer, ela não acredita na palavra do agente da lei. Ela sempre coloca uma interrogação, opa, mas será que eles agiram de forma correta? E muitos distorciam, mas distorciam de forma vergonhosa ocorrências. Agora mesmo esses que contestam, quando estão num sufoco, eles lembram da rota. Será que não daria para acionar a rota? Na década de 70 e 80, a rota aqui em São Paulo era o termômetro da criminalidade. Aqui, bandido não se criava e muito menos fazia nome. As pessoas podiam andar nas ruas sem terem a preocupação de serem assaltadas. E ela é polêmica porque se um bandido soubesse que a rota estava atrás, ele podia mudar de casa, de bairro e até de cidade. O Michel trabalha na diversidade. Ele trabalha sempre contando com essas críticas às vezes de pessoas que cobrem esse setor pela imprensa que não tem nenhuma afinidade com o combate ao crime e fazem juízos um tanto quanto precipitados. É muito fácil um promotor fazer uma análise da ação policial sem ter a mínima noção do que o policial tem que fazer em uma fração de segundo para salvaguardar a vida dele e defender o patrimônio público e defender a integridade de refém e restabelecer a segurança que ele é obrigado e ele é pago para isso. Eu já vi um caso que a Rota teve uma intervenção em relação a quatro marginais que estavam roubando um condomínio. Dois foram presos no subsolo mantendo reféns dos moradores. Dois fugiram e um foi morto em tiroteio com a Rota. No outro dia a imprensa coloca suspeito é morto pela Rota. Suspeito? O indivíduo foi preso em plena execução do crime. Dois estavam lá dentro do condomínio. Onde se pode rotular esse indivíduo de suspeito? As matérias sensacionalistas induziam a opinião pública para fazer com que os criminosos se tornassem vítimas. O policial de Rota tem que ter o objetivo dele fixado em atitudes que saem fora da normalidade. Não existe pessoa suspeita. O que existe são atitudes suspeitas. Você viu a Rota quando a Rota estava passando você expulsou uma atitude diferente. Por isso que a Rota abordou você. Quando tem esse negócio de racismo a Rota ser racista a Rota só matar preto pobre isso é mentira. Sou preto sou pobre sou pagodeiro aí sou candomblescista popularmente dizendo sou macumbia. Isso são palavras ditas com a intenção de jogar a Rota contra a opinião pública. É porque assim a Rota atua na periferia e a população do Brasil é uma população mestiça. Então não tenho por que falar que a Rota é racista. A Rota não confronta com o indivíduo pela sua cor de pele ou pela sua situação social. Ela confronta com marginais. A dedicação não é fácil não um cara que sai de casa que tem família deixa mulher e filho todo dia como eu no meu trabalho como cada um no trabalho dele imagina esses policiais da Rota saindo assim cabeça de fora da viatura pistola na mão sai abre 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 então tem que ter o respeito tremendo desse pessoal desse pai de família de tudo um policial um cara que faz cumprir a lei que tem que se respeitar porque bandido perdeu respeito mesmo. A dedicação exclusiva que a pessoa tem que dar que esquece família esquece parentes esquece seu crescimento profissional você evita fazer cursos você evita fazer uma faculdade melhor pós-graduação você evita isso você quer se dedicar somente aquela atividade que a gente mesmo estando muito afastado de casa no caso da mãe e dos irmãos eles viam sempre a gente como sendo um policial um dedicado e por que não dizia às vezes até um herói pelo número pela quantidade de ocorrências que a gente participava que a gente se envolvia que a gente trazia como resultado porque era uma verdadeira aventura todo dia saías para trabalhar sem muitas vezes saber que o retorno a gente voltava vivo ou morto como tantos colegas que aconteceu o policial militar se dedica muito não sabe se volta para casa que é uma coisa seríssima eu me lembro que eu rezava muito para meu pai voltar para casa eu falava meu Deus ele não vai voltar ele vinha para casa ele vinha estressado ele vinha nervoso ele vinha indignado com algumas coisas e a própria rota ela é tão forte na vida de quem quer fazer isso que ela ela parece que entranha na pessoa a gente tinha que acalmar ele que a gente tinha que como era que tinha que lidar com esse homem que se dedicava tanto ainda trazia isso para casa de uma forma às vezes pesada e a gente junto administrando para que ele não só voltasse para casa como ele ficasse bem também a rota é reservada aos heróis eu estava inclusive presente lá no quartel numa ocasião festiva o então secretário da segurança coronel Antônio Erasmo Dias ele no meio da sua fala ele disse a rota é reservada aos heróis e essa frase alguns governantes tentaram apagar tentaram tirar de lá a rota é reservada aos heróis no meu entendimento por quê você ir trabalhar num lugar onde você não vislumbra nada para você a não ser servir então quantos perderam a vida pelo desconhecido você abre mão do convívio da sua família para dar segurança à família de outros só só para herói salário parco você não visar nada financeiro lucro nenhum e se dedicar inteiramente arriscando a liberdade e as muitas vezes como foram casos de muitos companheiros perdendo a vida para salvar alguém que você nunca viu enquanto que seu familiar ficou lá à mercê da sorte então trabalhar na rota pertencer à rota é só para heróis todo mundo diz que o herói da polícia militar é o herói do fogo é o bombeiro eu digo herói é aquele que entra numa favela e tem que raciocinar em frações de segundo para poder levar a bom tempo em sua missão isso nunca é iniciado pela imprensa quando a ação é correta cumprir a obrigação então a polícia atua como se fosse uma tabela de ponto perdido não tem ponto ganho e na segurança é isso é uma ação uma atuação tanto quanto ingrata que nunca se espera o reconhecimento do próximo o reconhecimento que a gente tem é a satisfação do dever cumprido é essa alegria de a gente voltar para casa com o dever cumprido dignidade acima de tudo dentro das doutrinas de rota nós temos uma situação que é muito interessante que para que não haja qualquer tipo de problema qualquer tipo de desconfiança o policial militar ao sair do quartel para o patrulhamento ele indica para os outros componentes da equipe para o comandante para o motorista para o segurança o que ele leva consigo quantidade de dinheiro e que material ele está carregando para que não haja dúvidas e não haja nenhum problema durante o patrulhamento boa tarde bom serviço Deus nos acompanhe estou com 130 reais 27 reais mil reais estamos pro meu 59 reais 230 reais a rota é uma tropa incorruptível eu tive a oportunidade de fazer um levantamento nos últimos dois anos de atuação da rota e a rota prendeu em dinheiro vivo 18 milhões de reais isso evidencia o autoprofissionalismo de uma tropa muito preparada e incorruptível por vezes nós escutamos nas interceptações telefônicas os próprios presos lamentarem que a prisão foi feita pela rota e com a rota não tem acerto tinha que ter honra passar certas ofertas tentadoras isso eu falo porque eu passei você as vezes vivendo uma dificuldade e de repente está ali sem risco nenhum e você por aquilo que você é pela dignidade que você tem você resiste cumpre a sua missão até o fim ou seja algema DP e cadeia a dignidade é sempre acima de tudo as doutrinas de rota a doutrina não está escrita em nenhum lugar a doutrina ela foi sendo adquirida desde a sua criação então são algumas condutas que o policial militar de rota ele deve adotar com relação a sua atividade operacional na rua é um estilo de trabalho norma ou seja o policial de rota ele tem que ter compostura o policial de rota ele anda bem uniformizado o policial de rota tem que ser educado saber diferenciar o cidadão do bandido o policial de rota não patrulha olhando ou mexendo com mulheres o policial de rota ao estacionar viatura ele não encosta em viatura o policial de rota não encosta em parede o policial de rota ao ir no estabelecimento fazer um lanche ele não encosta em balcão o policial de rota não ingere bebida alcoólica o policial de rota tem a postura de ao terminar o seu lanche ir lá no caixa e pagar o seu consumo e são regras que é estabelecida e se o policial de rota não assimilar fatalmente está fora a maior punição para um policial de rota é a sua transferência do batalhão para qualquer outra unidade a rota nem sempre teve apoio dos governos e na maioria deles ela era usada somente com intuito político por muitas vezes não forneciam equipamentos viaturas e até mesmo combustível em 1983 o governador Franco Montoro quis extinguir a rota transferiram todos da rota como se todos fossem bandidos assassinos um foi para o hospital outro foi para limpar estrume de cavalo na cavalaria descaracterizaram queriam acabar com a rota e a população resistindo não, não pode não pode perseguiram funcionários perseguiram policiais enfim sair pela porta dos fundos significa sair numa condição que a pessoa não deseja sair sem a mínima explicação porque está saindo simplesmente vai haver a renovação e aquela pessoa é escolhida e escolhida não pelo mérito porque ele se dedicou a rota vai permanecer enquanto existirem tipos de homens com fibra com dedicação com honradez a rota vai permanecer e vai ganhar de todo mundo que pensa diferente disso principalmente do bandido seja o bandido em que nível for por vezes o estado se acovarda e tem medo de colocar a rota na rua por causa desse discurso falso hipócrita de aumento da letalidade se nós realmente recolhermos todos os policiais a letalidade cai a zero mas aí o ladrão o bandido vai invadir a nossa casa a rota ela age com rigor mas dentro está ali pois é meus amigos vídeos e documentários como este que enaltecem a polícia militar em especial a rota não serão mais produzidos eu digo isso porque eles não querem que vocês fiquem sabendo o que acontece na rota e o que está acontecendo na polícia militar estou sendo impedido de dar continuidade ao trabalho que sempre fiz na rota por perseguições políticas e perseguições de maus comandantes e como um guerreiro não desiste da sua luta se é política então vamos combater com política a partir de hoje sou pré-candidato a deputado federal só eleito conseguirei ajudar os nossos policiais e dar continuidade ao trabalho que sempre fiz mas não gostaria de estar sozinho nessa luta gostaria do apoio de todos para isso me sigam no Telegram diretor Elia Júnior Juntos seremos mais fortes do apoio do apoio do apoio do apoio do apoio Obrigado.